Em 2020, foram captados cerca de 117 bilhões de reais, o maior número desde 2007. 28 empresas estrearam na Bolsa e, dentre elas, algumas empresas de tecnologia. Augusto, Israel, Marcelo, muito boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês, conversando nesse evento tão importante, para a gente levar informação e conhecimento para as pessoas que estão nos acompanhando. Para a gente dar sequência aqui no nosso evento, nesse painel, eu queria compartilhar aqui com vocês como vai ser a dinâmica das minhas perguntas, de como a gente vai interagir com vocês. E, em linha geral, eu dividi esse painel em alguns momentos, em alguns temas, que depois eu quero passar para vocês comentarem a situação de vocês, sobre a empresa, enfim. E o primeiro tema que eu queria trazer aqui com vocês é o tema empreendedorismo e inovação. A gente sabe que a pandemia da Covid-19 trouxe várias mudanças, tanto para negócios, para economia, como também nas relações sociais. As pessoas estão em casa, fazendo home office, e aquela dificuldade de se manter a cultura da empresa. Então, eu gostaria de começar com você, Augusto, para falar um pouquinho sobre esse tema. O que você tem a nos trazer? Obrigado, Felipe. Obrigado, Rodolfo. Parabéns, é genial. Acho que mais uma iniciativa muito legal aí de vocês, inovando, fazendo com que o investidor esteja cada vez mais interessado nesse conteúdo, interessado em investir em ações, em bolsa de valores. Aqui na Estônia, a gente acredita muito no empreendedorismo. O Brasil está se transformando e com alguns marcos, fizeram com que empreender fosse mais fácil. Primeiro, o principal desafio que existia no Brasil para empreender era o custo capital. A partir do momento que as taxas de juros caíram no mundo inteiro, principalmente no Brasil, ficou mais fácil você correr risco, você buscar iniciativas. E, durante a pandemia, muitas pessoas tiveram que buscar o empreendedorismo como a solução de sobrevivência. Mas o que a gente tem visto é que o Brasil tem esse empreendedorismo na veia e a gente tem visto muita gente boa sair de universidade, muita gente mandando brasa, com interesse em fazer coisa nova, de jeito diferente. E isso está ajudando a transformar o Brasil. Se você olhar as estatísticas, a quantidade de startups que tem surgido nos últimos anos é colossal. Aqui nós temos algumas empresas que também surgiram nos últimos anos. mas o que a gente tem visto é que o Brasil tem buscado competitividade, o Brasil tem gente boa, com ideias boas. E, na minha área especificamente, que é a parte de pagamentos, que é mais atrelada ao mercado de serviços financeiros, a gente tem visto o Banco Central atuar com legislação, criando oportunidades, mas com o intuito, sobretudo, de fazer com que esse mercado seja um mercado mais aberto, mais competitivo. Então, a gente viu nos últimos anos uma quantidade enorme de empresas chegarem ao mercado de serviços financeiros, na área de pagamentos, várias empresas, porque esse mercado era muito concentrado e muito verticalizado. E os clientes reclamavam da qualidade do serviço, reclamavam do custo, reclamavam que não tinha inovação. Então, a gente está vendo, acho que, um momento super fértil. Empresas como o Melios e várias outras que vão estar sendo apresentadas aqui, estão trazendo inovação, produtos únicos e, acima de tudo, grana e investimento para ajudar a fazer com que o Brasil ocupe o posto que ele merece ter no cenário internacional. Perfeito, Augusto. E você, Israel, o que você tem para compartilhar com a gente? Primeiro, obrigado, pessoal. Primeiro, acho que assistir de camarote aqui o Eugênio foi um privilégio. A gente está sempre aprendendo com quem já passou, quem já trilhou caminhos que a gente está começando a trilhar agora. Então, foi muito legal. Prazer estar aqui também com o Augusto e com o Marcelo. Eu lembro que, quando nós começamos o Melios em 2011, poxa, 10 anos atrás, o ecossistema de tecnologia no Brasil, ele estava muito escondido ainda, estava começando, dando os primeiros passos. E o meu termômetro para isso era uma quantidade de startups que já tinham despontado, o número de aceleradoras de empresas de tecnologia também era bem menor, o número de fundos de venture capital, fundos de risco para apoiar essas empresas também era bem menor. Então, eu acho que existia uma... Realmente existia uma lacuna muito grande ali para ser preenchida. E de lá para cá, eu concordo com o Augusto, que foi colossal, assim, né? Como que o negócio evoluiu rápido, bons empreendedores surgindo, empresas de tecnologia de muita qualidade aparecendo aqui no Brasil. E isso foi muito positivo, porque a troca entre esses empreendedores é muito intensa. Então, na nossa história, eu acho que pegar mentoria, dar mentoria para outros empreendedores foi um negócio rotineiro. E eu diria que, sem isso, a gente não teria chegado até aqui. Então, acho que essa troca entre empresas é super positiva. Nós mesmos, poxa, já aprendemos muito com a turma da Stone, com diversas pessoas lá da Stone, que deram mentorias para a gente aqui através da Endeavor durante muitos anos. Então, isso é muito positivo, sabe? Eu acho que existe um ciclo virtuoso que o Brasil está começando a experimentar com mais intensidade agora. E eu fico muito animado de pensar como que vai ser isso aqui daqui a 10 anos, né? Como é que a B3 vai estar, né? Como que o mercado de capitais brasileiro vai estar, como que as empresas de tecnologia brasileiras também não vão ter evoluído. Então, é muito animador. Fico bastante entusiasmado com o que a gente está vivendo. E para a gente é um prazer ter feito esse IPO, estar dando esses primeiros passos aqui e poder, de certa forma, estar inspirando outros empreendedores também. Muito bom. E você, Marcelo? Obrigado aí, pessoal. Obrigado pelo convite aí, pessoal da Genial. Prazer, Augusto, Israel. Acho que o Israel falou bem. A gente também surgiu em 2011. E eu vejo muito isso acontecendo. Pode parecer distante o fato de empresas de tecnologia estarem fazendo o IPO agora e como isso impacta o empreendedorismo lá na ponta. Mas tem impacto direto. Em 2011, que nem o Israel mencionou, os fundos de venture capital eram poucos. Eles não investiam em modelos inovadores ou muito adaptados ao modelo brasileiro. Investidores, fundos de fora, não tinham essa frequência ou essa constância de investimento aqui. Claro, gerava um ciclo negativo, porque você quer empreender, ainda mais em tecnologia, mas ninguém vai investir em você e o cara não investe porque não tem muitas estratégias de saída. Então, a sua opção, principalmente se você era jovem, era começar ou ir trabalhar em algum outro lugar. E se você já estivesse em um ponto alto da carreira, talvez tentar, talvez colocar em risco suas economias para tentar empreender onde você não tinha um ciclo de saídas. Eu acho que ao longo desse período e culminando agora com 2020, 2021 na Bolsa, você não só viu um desenvolvimento de investidores acreditando que existe sim geração de valor no empreendedorismo, existe sim geração de valor saída para os investidores que apostam, geração de valor para os empreendedores, mas você começa a colocar essas empresas numa classe de ativo, num ativo de capital aberto, que além de tudo começa a profissionalizar esse processo todo, gerando emprego, gerando valor e gerando cada vez mais inspiração para o pessoal lá da ponta começar. Porque concordo muito com o Israel, acho que tem um papel grande de você olhar para frente e falar pô, daqui a 5, 10 anos dá para ser a empresa que eu estou começando hoje aqui no meu quarto, no meu dormitório, na minha sala. Legal, bacana. Bom, o segundo tema que eu queria trazer aqui com vocês, não tem jeito, tá? Quando a gente olha para empresas de tecnologia, logo vem na nossa cabeça, crescimento, crescimento acima da média. Então, eu queria começar com você agora, Israel, para você trazer aqui para a gente um pouquinho das metas, projetos, ideias, o que você está vendo aí para os próximos anos em relação a Mélios? Beleza. Eu acho que é difícil falar de próximos anos sem lembrar um pouco de como a gente chegou até aqui. o Mélios, em 10 anos, nós levantamos de investimento cerca de 30 milhões de reais. E com esses 30 milhões de reais levantados, a gente conseguiu chegar aí em 16 milhões de contas criadas, mais de 7 milhões de usuários ativos. Então, a gente gosta de falar aqui no Mélios que a gente nunca foi preguiçoso e tentar realmente aplicar esse capital da melhor forma possível de testar tudo o que a gente faz. de conversar com o consumidor, de lançar os produtos e, poxa, identificando que nós não estamos no caminho certo, a gente tem que dar uma pivotada que a gente fala, a gente tem que testar coisas novas, enfim, seguir outros caminhos. E eu acho que essa forma de trabalhar com muita eficiência, ela não vai mudar agora, pós-IPO. E o nosso intuito, agora mais capitalizados, agora com mais visibilidade, acho que tudo está, as conversas com parceiros, com a atração de usuários, ela está muito mais acelerada, está muito bacana o momento que a gente está vivendo agora, pós-IPO, mas a nossa metodologia de trabalho continua. Então, a gente quer continuar crescendo mais rápido, a gente quer, enfim, trazer mais contas, monetizar melhor o dia a dia aqui do nosso usuário, mas sem mudar o jeito de trabalhar. Eu acho que esse é o ponto principal. O Melius tem muita coisa para entregar, tem diversas opcionalidades para explorar, mas a gente não quer também explorar essas opcionalidades sem pensar na melhor forma de aplicar esse capital, de olhar sempre ali para a última linha, de fazer aquela relação de custo de aquisição de cliente e quanto que esse cliente vai gerar para a gente ao longo do tempo. Então, a gente olha isso no fio do cabelo ali, a gente olha isso de perto e, assim, o nosso interesse é continuar transformando o nosso business, que nasceu como um marketplace de cashback para lojas online. Hoje já temos um cartão de crédito com mais de 4,5 milhões de solicitações e a gente pretende continuar fazendo essa virada, entregando mais produtos financeiros para a nossa base de usuários, mas sempre com a mão no volante, testando muito, dando passos mais largos à medida que a gente está confortável com a nossa estratégia, quando a gente fala que a gente encontra o product market fit, aquele mercado ideal, e aí a gente coloca mais capital e cresce mais rápido. Então, acho que não tem como falar de crescimento e de novos produtos e opcionalidades sem pensar aqui na retaguarda de como que a gente garante que a gente está explorando isso da melhor forma possível. Perfeito. Marcelo, queria passar agora para você, falar um pouquinho da mobile, recém-chegada, capitalizada. é uma empresa ali que tem, me corrija se estiver errado, entre 85% a 90% de participação de vendas na internet, mas que aos poucos também está mudando para o ambiente físico. O que você tem para trazer para a gente de próximos passos aí? Perfeito. Acho que você falou correto. A gente está hoje aproximadamente 90% das nossas vendas são via canais de aquisição digitais. Acho que aqui, olhando para frente, olhando para o futuro, e aqui geralmente vale uma correção até para tentar aproximar da maneira que a gente pensa. A gente não olha o modelo de lojas físicas ou instalação de lojas físicas que a gente está fazendo como uma divisão entre online e offline. Acho que acabou virando um clichê um pouco isso, mas a gente leva a multicanalidade ou a omnicanalidade muito a sério. O objetivo da mobile é e sempre foi, agora com a escala, para os investimentos fazer cada vez mais é tentar entender qual a melhor maneira para dentro da nossa indústria de imóveis e artigos para casa para a gente conseguir democratizar o acesso aos produtos, conseguir que o nível de serviço e o prazo de uma pessoa que mora no interior de um estado do norte seja exatamente o mesmo que você tem de uma pessoa que mora num bairro de classe alta de São Paulo, seja em acesso, seja em prazo, seja em custo de entrega. Mas, principalmente, que a gente consiga fazer a mobile ser uma opção que todas as pessoas confiem, conheçam e possam comprar. O modelo de multicanalidade, ele é assim, a gente, desde sempre, a gente acreditou que a maneira como a gente interage com o cliente, ela pode ser numa loja, numa loja própria nossa, numa loja de uma parceria com um franqueado, que é o nosso modelo Zip, pode ser num outlet, onde a gente vende os nossos produtos de reversa, pode ser online, pode ser diretamente via redes sociais, qualquer que seja esse modelo onde a gente interage com o cliente, o nosso objetivo é sempre fazer com que a compra dele tenha a menor fricção possível, que ele consiga ter acesso a tudo o que ele quer, que ele consiga encontrar dentro do preço, dentro da qualidade que ele quer fazer, mas que tudo isso acabe convergindo para um modelo que a gente gosta de chamar de fulfillment digital. E é isso que a gente acredita que seja o modelo multicanal, onde essa compra, independente do canal que ela venha, ela entre no nosso processo, nesse processo digital de back-end, onde a gente controla desde a produção até as etapas intermediárias de logística, até a entrega final e eventualmente um pós-venda, que tudo isso, dessa maneira, com essa escala, consiga fazer com que esse custo seja cada vez mais baixo e o serviço seja cada vez menor. O nosso mercado é um mercado muito segmentado, é um mercado muito grande, mas é um, desculpa, muito fragmentado, com certeza, existe um espaço muito grande, a gente percebeu nos últimos anos, à medida que a Mobi ganhou escala, a gente conseguia cada vez mais implementar os nossos projetos e que esses projetos tinham cada vez mais impacto, tinham cada vez mais ganho. E acho que, principalmente, é mostrar que, acho que uma das coisas que a gente quer fazer no futuro é talvez conseguir disruptar algumas indústrias secundárias. Para nós, a logística é um gargalo e também uma vantagem competitiva, uma barreira de entrada muito grande, é algo que a gente investe muito. O modelo de lojas físicas, não no modelo tradicional, mas um modelo onde você tenta dar experiência física, o que tem de bom no digital e vice-versa, é algo que a gente, ainda é um desafio, ainda é um campo novo que a gente tem que investir. O modelo de fabricação, a gente, o modelo de fabricação de móveis no Brasil, ele tem passado por bastantes mudanças e a gente gosta e faz parte dessas para que a gente consiga produtos de maior qualidade por preços cada vez menores para conseguir democratizar isso para o Brasil inteiro. Perfeito. E você, Augusto, conta para a gente um pouco dos próximos passos da Stone. A Stone nasceu sempre com um sonho muito grande e aqui a gente acredita que se você tem um sonho grande, você tem que buscar aliados. E nós fomos assim buscar investidores, fomos buscar sócios, fomos montar parceiros, um time talentoso e começamos então conversando com os clientes definir os nossos produtos. Começamos com uma maquininha, mas ao longo do tempo nos tornamos uma verdadeira plataforma de serviços de pagamentos, serviços financeiros e de software de gestão. Quando a gente olha para frente, nós estamos em uma indústria, a indústria de pagamentos que cresce. Se você olhar para trás, essa indústria veio crescendo em dois dígitos durante mais de dez anos. e a projeção para os próximos anos é que continue crescendo nessa velocidade. Só para esse ano, a BEX, a Associação das Empresas de Cartão, estima que a gente vai crescer em torno de 15%, talvez um pouco mais, numa indústria que ano passado movimentou dois trilhões de reais. então, quando a gente olha para frente, nós somos uma empresa que sempre buscou crescer, crescer de forma acentuada, mas crescer sempre com o olho na bola, crescer sempre apresentando resultado. A gente não acredita em simplesmente crescer, crescer, não. Tem que crescer e tem que gerar caixa, tem que apresentar resultado. E na hora que a gente olha para frente, a gente vê movimentos importantes acontecendo, que é, primeiro, está acontecendo um fenômeno sem precedentes na população mundial, especificamente aqui no Brasil, que é a digitalização do nosso consumidor. Pelo fato de, acho que o Banco Central está abrindo esse mercado, pelo fato de, o auxílio emergencial que identificou e digitalizou mais de 60 milhões de pessoas com o auxílio emergencial, com o movimento do PIX, que começou a funcionar em novembro do ano passado, com as iniciativas de Open Banking, começaram agora a fase 1 em fevereiro, no meio do ano entra a fase 2 e assim por diante. Com as iniciativas de Sandbox da SUSEP, da CVM e do Banco Central, nós estamos diante de uma enorme quantidade de oportunidade. Então, na hora que a gente olha para esse mercado, a gente vê que, conversando com o nosso cliente, que é o pequeno e médio empreendedor, que é o pequeno e médio logista, esse cliente ainda se sente mal atendido, esse cliente está buscando um pouco mais do que simplesmente uma solução de pagamento, a gente, conversando com ele, entendeu que o nosso posicionamento deveria ser de alguém que quer ajudar o pequeno e médio empreendedor a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer. E em cada uma desses três pilares, nós estamos desenvolvendo um conjunto importante de soluções. Então, quanto mais a gente conversa com o pequeno empreendedor, mais oportunidade a gente identifica. Então, nós estamos diante, acho que, de um ano e de alguns anos em que o consumidor brasileiro e o logista brasileiro estão se tornando mais digitalizados e, com isso, a gente está vendo um fenômeno sem precedente de inclusão digital, financeira e social. E isso significa o maior uso de meios de pagamentos eletrônicos. Então, a gente vê a móvel, 90% das vendas são feitas fora do mundo físico. A gente tem feito um esforço muito grande de ajudar as pequenas e médias lojas, pequeno e médio empreendedor a se digitalizar, porque a maioria dos lojistas brasileiros estavam acostumados a vender abrindo e fechando a porta. Ele abria a porta, entrava o cliente, fechava a porta no final do dia e o que a gente está ensinando a esses lojistas é que eles podem vender em outros canais, podem vender através de aplicativo, através de e-commerce, através de marketplace, através de delivery. Ou seja, tem uma quantidade enorme de canais e, com rede social, a gente consegue estar acessando esses canais e ajudando ele a continuar vendendo, mesmo em período de lockdown, mesmo em período em que existem outras adversidades. Então, estamos bastante animados. É isso aí, perfeito. Bom, pessoal, acho que o próximo tema que eu queria trazer aqui para vocês é que sempre que eu passo para os investidores na hora de estarem fazendo uma avaliação de uma empresa, fazendo a sua escolha de qual empresa ele vai ser sócio, eu sempre tento passar para eles uma visão sobre quais os diferenciais daquela empresa. Por que ela é única? por que ela é capaz de reter o seu cliente? Qual é a mágica que tem por detrás dela de fazer com que cada vez mais ela fidelize o cliente? Então, eu queria que vocês trouxessem aqui agora, nesse próximo quadro, quais são os diferenciais das empresas de vocês? Por que ela é diferenciada frente aos seus concorrentes? Marcelo, podemos conversar com você? Perfeito. Quando a gente pensa na móvel, a gente gosta de falar que são três os grandes diferenciais que a gente tem. Tecnologia, logística e sortimento, ou produto. Vou falar um pouco dos três. Vou começar pelo sortimento. Acho que o primeiro grande passo que a gente, que a móvel começou lá atrás, quando esse mercado praticamente não existia, quando a gente foi a primeira vez a falar com fabricantes para vender móveis pela internet, foi a possibilidade de você ter gôndola infinita. Enquanto isso parece um termo bonito, gôndola infinita significa que eu consigo não só chegar a um fabricante e dar a opção de tudo o que ele produz, tudo o que ele acredita que seja um bom produto eu vou oferecer, mas principalmente para que o usuário consiga ter uma oferta gigantesca para que ele consiga encontrar o que tem de produto em termos de preço, em termos de design, em termos de tamanho, em termos de funcionalidade que ele precisa. E ao longo do tempo a gente levou sempre muito a sério esse modelo de ter o maior e o melhor sortimento do Brasil, da América Latina. Tanto que depois de um tempo que nem eu falei quando a gente começou a ganhar escala, a gente não se limitou simplesmente a comprar, a gente começou a entender através das nossas análises de dados, através dos dados que a gente gerava, a gente começou a entender mais profundamente o produto e o quanto o que o cliente queria, a gente começou a produzir, primeiro no modelo de encomenda, depois efetivamente fazendo parceria com fabricantes, a gente sempre olhou o mercado lá fora para poder importar, para poder trazer coisas que não eram tão economicamente viáveis de ser em tempo no Brasil, mas principalmente a gente está constantemente olhando qual é o novo produto, qual é o novo derivativo, qual é a nova tendência de mercado para a gente conseguir de uma maneira muito rápida trazer esse produto dentro do preço, do tamanho, da qualidade que cada cliente pode comprar. O segundo ponto foi um enabler, a gente vê aí diversas startups surgiram nos últimos anos de logística e aqui a gente tem que diferenciar um pouco o modelo, quando você pensa em logística, você tem que segmentar entre que tipo de logística em termos de distância e que tipo de logística em termos de produto e quando você pensa em o que a gente chama de last mile, que é a última milha entre um centro de distribuição e a casa de um cliente para produtos pequenos, um calçado, uma carta, um celular, você tem aí um mercado muito pujante crescendo com um investimento forte. Quando você tem o produto pesado, long haul, que é sair de um fabricante de um polo para chegar no centro de distribuição próximo de grandes polos consumidores, geralmente de cargas fechadas, você não tem um mercado tão desenvolvido, mas você já tem um mercado existente. O nosso mercado, quando a gente pegou lá atrás de fazer a entrega porta a porta de produtos pesados, geralmente com mais de 25 quilos, geralmente com mais de um metro cúbico de volume, esse mercado praticamente não existia. Isso era um grande gargalo para você poder fazer a venda pela internet acontecer. A gente não só teve, por exemplo, que criar a nossa própria empresa de logística pelo last mile, como desde sempre com o IPO isso acontece, a gente vem desenvolvendo um modelo de malha logística ponto a ponto que utiliza nossas lojas, nossos centros de distribuição e o próprio espaço dos parceiros para conseguir fazer com que cada vez mais esse custo logístico ele seja menor, que você tenha menos toques no produto, para que você tenha menos avaria e para que você consiga atingir de maneira economicamente viável mais e mais domicílios dentro do Brasil. O último, acho que é tecnologia, acho que a gente é uma empresa de tecnologia, a gente surgiu como empresa de tecnologia e a gente nunca perdeu esse DNA. Nosso objetivo sempre foi não produzir tecnologia por produzir, mas tentar entender como é que eu consigo fazer com que a compra de uma pessoa no computador ou na loja ou em qualquer que seja, ou no aplicativo ou em qualquer que seja o local que ela está interagindo com a móvel, que a gente cada dia consiga melhorar um por cento a experiência dele, que ele consiga ter mais informação, que ele consiga medir melhor, que ele consiga ter mais certeza da compra, que a compra tanto em termos de meios de pagamento quanto em termos de visualização, quanto em termos de funcionalidades, que ela seja melhor. Resumindo, eu diria que tecnologia, sortimento e logística são os nossos grandes diferenciais da mão. Perfeito. E você, Israel? Nesse mercado com tantos concorrentes, como fazer a diferença? Como reter esse cliente e fazer com que ele gaste cada vez mais com seus serviços? Eu arrisco dizer que todos nós aqui vamos falar de tecnologia, não tem como não falar. Eu tenho 32 anos, mas eu comecei a empreender com 13 anos quando eu ganhei meu primeiro computador e aprendi a programar. Então, a minha carreira, ela começou na tecnologia e o Mellius nasceu como uma empresa de tecnologia. Eu sou um CEO aqui que estou muito próximo do produto, gosto de trabalhar perto do time de produto, de tecnologia e eu acho que isso é core aqui no Mellius. Eu acho que os nossos números, eles mostram o impacto de tecnologia no dia a dia, porque nós conseguimos, com o time enxuto aqui de 220 pessoas atualmente, chegar a 7 milhões de usuários ativos e hoje a gente abre 27 mil novas contas por dia com esse time enxuto que eu comentei. E recentemente nós anunciamos a nossa primeira aquisição como companhia pública, nós adquirimos uma companhia polonesa, essa companhia polonesa chamada Picody está presente em 44 países, tem o seu produto traduzido em 19 línguas, possui mais de 68 milhões de visitantes por ano, visitando seus produtos ali, seu site e tem mais de 12 mil merchants, parceiros, ao redor do mundo. E esse time da Picody tem 94 pessoas. Então, hoje na prática nós temos um time somando Picody e Mellius, de 300 pessoas operando em 44 países e atendendo milhares, milhões de usuários no mundo inteiro. Então, acho que esse que é o poder da tecnologia. Acho que um segundo ponto, eu queria falar de partnership. O Mellius foi para o IPO com 135 em novembro, 135 pessoas. Das 25 pessoas que estavam lá, poxa, felizes, comemorando ali aquela etapa do IPO, apertando o botão lá na B3, as 25 pessoas que estavam lá já eram sócias. E isso é muito importante porque nós estamos falando de pessoas que não somente são boas tecnicamente e não somente tem a cultura da companhia, mas que elas são donas de verdade. E isso, eu acho que é game changer. A gente viu isso na prática nos últimos 10 anos e dividir a companhia com outros donos faz muita diferença. Isso é algo que a gente pretende levar para os próximos 10 e mais anos pela frente também. E, por último, a cultura. Não tem como falar, é o ponto, não tem como deixar de fora, é o ponto mais importante de longe na nossa visão porque é a cultura que nos trouxe até aqui, o jeito que as pessoas trabalham no dia a dia, os valores e a cultura que vai nos fazer continuar disruptando o nosso próprio negócio ao longo dos próximos anos. E eu queria destacar dois pontos da nossa cultura. Um é que nós somos empreendedores. Nosso time, inclusive, 44% do nosso time já empreendeu antes do Médios. E por que isso é importante? Porque o empreendedor, ele não tem aquele frio na barriga, ele não tem o medo de correr risco. E no mundo como o nosso de hoje, em que as coisas mudam muito rápido, você precisa ter esse espírito. E mais do que isso, o empreendedor, ele quando falha, e ele vai falhar muito, ele se levanta rápido, ele sacode a poeira e segue em frente. E esse tipo de pessoa é crucial aqui no momento que a gente está e no futuro também. porque o Mélio é uma companhia que vai estar sempre entregando novos produtos, entrando em novas linhas de negócio e a gente precisa dessas pessoas dinâmicas aqui conosco. E por último, reforçar um ponto da nossa cultura que é o que eu mais gosto e é o que talvez nos fez acreditar e literalmente nos trouxe até o IPO e agora vai nos levar através dos próximos passos, é o nada é impossível. em 2014, a gente tinha 20 pessoas no nosso time. Hoje, a gente adiciona 20 pessoas a cada duas semanas e a gente leva a sério o nosso processo de recrutamento, a gente garante que as pessoas que nós estamos trazendo são boas tecnicamente, mas também possuem os nossos valores. É difícil entrar aqui, é difícil trabalhar aqui no Mélio, mas para a gente aqui é mais importante contratar bem e não perder essa pessoa depois do que contratar rápido. E isso a gente leva aqui ao pé da letra e a gente não vai abrir mão. Então, acho que acreditar que nada é impossível foi o responsável literal por nos trazer até aqui e vai nos ajudar a dar os próximos passos também. Perfeito. E você, Augusto, que acho que é um exemplo para muitos brasileiros em relação ao empreendedorismo, inovação. Qual que é o segredo, Augusto? É olhar para dentro, corrigir os erros, olhar para fora, ver os exemplos, o que tem de oportunidades ou não? Conta para a gente um pouquinho. Quando a gente começou a companhia, eu visitava alguns clientes e o cliente perguntava Augusto, qual que é o diferencial competitivo da Stony? E eu dizia, é a cultura. E aí o cliente chega, não, 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 você não entendeu a minha pergunta. A minha pergunta é assim, na maquininha, qual é a funcionalidade que você tem de diferente? Eu falei, não, mas o grande diferencial competitivo nosso é a cultura, é por que a gente faz o que a gente faz e como a gente faz. E isso não é trivial num mercado que era muito concentrado e as pessoas estavam preocupadas com o preço, mas a gente vem mudando isso aos poucos. E o jeito que a gente faz é que é o verdadeiro diferencial que a gente criou. criou. E a partir desse diferencial, nós criamos algumas coisas mais tangíveis. Então, a primeira coisa é a gente se diferencia pelo foco que a gente dá no cliente. E muitas empresas falam, nós somos focados no cliente, o cliente em primeiro lugar, o cliente sempre tem a razão. Não, aqui o cliente é a razão. E ele é tanto, é a razão que todo mundo aqui tem que estar falando com o cliente todo dia. Nós temos um evento chamado A Onda Verde, onde todo mundo é convidado para a rua, todo mundo vai convisitar cliente, prospect, ex-cliente, conversar, interagir. E conversando com a equipe, você entende que está todo mundo imbuído desse espírito e não simplesmente um quadro de valores que está lá na parede. Então, acho que esse diferencial é a nossa preocupação. E a gente tem verdadeiros encantadores de clientes. Então, a gente criou uma área de relacionamento de clientes para justamente encantar os clientes, falar com os clientes. existe o reclame aqui que todo mundo conhece, a gente criou aqui o AMI aqui, onde a gente bota os relatos dos nossos clientes. Então, a gente se diferencia no campo pela nossa área de relacionamento com o cliente, pela nossa logística própria, que a gente chama de Green Angels, que são a nossa equipe que vai pessoalmente estar visitando e trocando os equipamentos, a nossa estrutura de distribuição, porque as maquininhas, os produtos de pagamento eram distribuídos pelos bancos, pelas agências bancárias. E vocês sabem que o gerente de conta, o gerente de banco, ele tem um monte de produto para vender. Então, a gente montou a nossa estrutura, é um time todo próprio, um time todo coeso, todo mundo digitalizado, todo mundo plugado na mesma plataforma. E com isso, então, a gente consegue ter, acho que, o melhor NPS da história. E o terceiro grande diferencial é a tecnologia também, com alta disponibilidade, alta escalabilidade, estrutura toda moderna, baseada em micro serviço, e com isso, a gente entende que, diferente de vários dos nossos concorrentes que ou terceirizam a tecnologia ou compram plataformas externas e têm que customizar, tropicalizar, a tecnologia é uma vantagem competitiva, que vai dar time to mark, que vai permitir colocar mais produto na rua. Então, o importante é você ter capacidade de andar rápido. Agora, tudo isso só é possível com a nossa cultura. Uma cultura, como bem colocou aqui, que valoriza muito o espírito do empreendedorismo. E a cultura, para a gente, é tão importante que, durante essa pandemia, a gente, eu e uma escritora, e uma jornalista, a Marcela Burru, que resolvemos, então, documentar isso. E a gente lançou o livro Cinco Segundos, O Jeito Stone de Servir, onde a gente explica o nosso jeito, a gente detalha a nossa cultura, a gente detalha os aprendizados que a gente teve, a gente acredita muito em receber mentoria, quando a gente não sabe do assunto, e a gente tem dado muita mentoria. Então, na nossa cultura, a gente valoriza buscar a gente boa, o nosso foco no cliente, o espírito empreendedor e a inovação. Então, hoje em dia, ficou até fácil quando a gente está conversando com gente que a gente quer trazer para a companhia, a gente pergunta, você lê o livro? É essa empresa que você quer vir? Então, tem ajudado bastante e quem tiver interesse, está disponível nas principais livrarias aí do Brasil. Perfeito. Bom, para esse próximo bloco, eu queria falar com vocês um pouquinho, fazer perguntas até um pouco mais direcionadas, mas falar um pouquinho sobre os desafios que as empresas de vocês podem encontrar à frente. Queria começar com Israel. Israel, a gente viu que a Amélios, ela chegou mais atuante na parte de varejo, na parte de e-commerce e aos poucos foi migrando ali para cada vez mais prestar serviços financeiros. Então, eu queria que você desse para a gente algum direcionamento do tipo, qual vai ser o foco daqui para frente? Onde vocês estão enxergando melhores oportunidades? É no varejo, que seria a primeira via? Numa segunda via, através dos serviços financeiros que a gente sabe que o mercado hoje conta com diversos concorrentes? Ou, além disso, teria alguma outra terceira via? Que poderia até mesmo sair de um investimento nas pessoas, para novas ideias e fazer algo completamente inovador? Beleza. Em 2018, nós começamos uma hipótese aqui começamos a estudar uma hipótese de que a gente conseguiria ir além das nossas parcerias com lojas online. E a nossa hipótese era provar que a gente tinha construído o que a gente chama aqui de ecossistema de consumidores, de consumidores. E como que a gente começou a provar essa hipótese? Nós decidimos começar a testar essa hipótese lançando um cartão de crédito, que é o cartão Melius, um cartão sem anuidade e que dá benefícios, o que era muito raro no Brasil ali naquela época e continua sendo. Geralmente, você tem um cartão de crédito que te cobra uma anuidade e acaba te dando benefícios, mas a gente quis entrar justamente num ponto ali que tinha uma lacuna para o consumidor e a gente quis oferecer esse cartão sem anuidade e com benefícios. E nós ficamos um ano e meio ali testando tudo que a gente podia testar nesse produto. As conversões do funil, o que funcionava ou não ali na hora de aprovar o crédito do cliente junto ao nosso parceiro, se o cartão estava chegando na casa do consumidor ou se não estava, se ele estava conseguindo desbloquear, enfim, nós encontramos ali o público certo, as conversões corretas e um ano e meio depois, a gente atingiu cerca de um milhão e meio de solicitações, então demoramos um ano e meio para atingir esse número e foi quando a gente encontrou o Product Market Fit que a gente ficou confortável de que a gente poderia lançar para uma base maior de usuários esse produto e a gente lançou e o que começou a acontecer depois disso foi que a cada trimestre a gente começou a entregar a mesma quantidade de cartões que haviam sido solicitados em um ano e meio, então a gente hoje tem aí mais de um milhão de solicitações, um milhão e meio de solicitações por trimestre e na nossa visão a gente conseguiu provar essa tese que nós não éramos apenas um marketplace para lojas online, que a gente tinha conseguido criar um relacionamento verdadeiro com o nosso consumidor durante dez anos quase já e esse relacionamento ele nos possibilitaria lançar novos produtos e alguns deles até com a nossa marca que é o caso do cartão de crédito e foi isso que a gente começou a fazer depois do cartão de crédito nós lançamos recentemente o que a gente chama de médios empréstimos com poucos cliques os nossos usuários conseguem cotar um empréstimo em mais de 20 instituições financeiras aqui no Brasil e esse produto a gente lançou em março e está tendo uma excelente adesão a gente ainda não abriu números para o mercado a gente pretende fazer isso em breve lançamos um outro produto no ano passado chamado Melios Nota Fiscal na prática os usuários do Melios conseguem comprar em qualquer estabelecimento físico nós não precisamos ter parcerias com os estabelecimentos físicos esses estabelecimentos podem ser supermercados podem ser drogarias enfim qualquer estabelecimento e quando ele tira uma foto da nota fiscal a gente vai remunerar ele com um cashback esse cashback ele pode ser especial quando tiverem produtos promocionados ali pagos pela própria indústria de bens de consumo então a gente tem parcerias com a Ambev enfim com a Unilever com a P&G e a gente promove produtos ali SKUs específicos dentro da loja e a gente consegue fazer essas vendas bem direcionadas segmentadas no mundo físico ao mesmo tempo esse produto do Melio da Fiscal por exemplo ele nos dá acesso a uma quantidade de dados na prática no trimestre passado foram mais de 9 milhões de SKUs que nós conseguimos identificar através das fotos tiradas pelos nossos usuários e a gente consegue linkar esses SKUs pelo usuário que está comprando então a gente sabe quem é e o que foi comprado e esses dados para a gente são muito relevantes porque a gente consegue por exemplo identificar o consumidor que consome uma cerveja premium e um consumidor que consome uma cerveja não premium e a gente alimenta o que a gente chama aqui internamente de Melio's Score e a gente entende que esse Melio's Score ele vai ser crucial nos próximos produtos que a gente vai lançar para melhorar a assertividade de uma aprovação de crédito para melhorar o limite de um cartão então acho que o Melio's ele construiu esse ecossistema e agora a gente está usando muitos dados para dar os próximos passos e para editar os rumos dos próximos produtos que a gente vai lançar nós entendemos que a gente está só no começo aqui tem muito para evoluir como eu já falei nós temos um time ainda muito enxuto o nosso principal desafio hoje é continuar trazendo gente boa para suportar o nosso crescimento e esse crescimento está ligado a inúmeras novas linhas de negócio que a gente quer colocar aqui dentro do nosso ecossistema de consumidores Perfeito Marcelo olhando para a Móble a gente sabe é aplicativo é site é fábrica são os móveis próprios de terceiros tem a parte de logística mas olhando para o plano até inclusive de IPO de vocês eu senti um pouco de falta sobre potenciais aquisições objetivos nesse sentido o que você acha que é desafio para você é realmente investir na operação que vocês têm hoje ou não que isso futuramente pode se tornar uma oportunidade de maior crescimento através do que nós chamamos de crescimento inorgânico através de fusões e aquisições Claro acho que um dos motivos de não ter é porque acho que justamente como a gente falou o mercado ele é muito fragmentado então a grande maioria dos players que existem volta quase de 70 a 75% das empresas hoje das empresas que vêm em novas são micro e pequenas empresas geralmente tem uma duas lojas e essa empresa a maneira que a gente se aproximou dela é muito diferente de uma aquisição é o modelo Zip é naquele modelo onde eu chego para esse empresário para esse empreendedor e viro para ele e falo assim olha eu como móvel consigo ser seu parceiro eu consigo dar para você a minha inteligência eu consigo dar para você o meu acesso ao sorteio eu consigo dar para você o meu fulfillment para conseguir empregar para o seu cliente o que eu preciso de você é o seu conhecimento de venda o seu conhecimento do público da região o seu conhecimento para atrair esse cliente então isso fez com que boa parte aí 70 75% do mercado a maneira que a gente abordou se você permitir até uma maneira inorgânica foi uma parceria comercial e tecnológica para eu conseguir ter uma estratégia ganha-ganha com ele o outro ponto que faz a gente não olhar muito para esse modelo de aquisições é o fato que a gente tem uma crença gigantesca de que principalmente no nosso mercado principalmente na nossa indústria o modelo omnichannel é o modelo que mais faz sentido móvel não é um produto de tiquete único barato móvel é volumoso é difícil de você ficar mudando de um lugar para o outro ele é extremamente frágil se você pensar em quantidade de toques você não tem marca você tem os diferentes designs e as diferentes qualidades de acabamento fazem com que o mesmo produto de uma mesma categoria estejam em espectros muito grandes de preço você precisa de áreas muito grandes para expor se você não utilizar algum serviço de tecnologia então e principalmente a parte logística por trás se você não utilizar fortemente se você fizer o que o mercado tem que oferecer muito pouco competitivo então nosso foco o nosso esforço principalmente para o outro é deploy é desenvolver a estratégia que a gente já vem testando desde 2015 desde 2016 e pouco a pouco usando os dados que a gente teve usando a escala que a gente vai adquirindo materializando qual seria o modelo correto dito isso boa parte dos esforços é sim para a gente desenvolver dentro do Brasil a estratégia que a gente acredita vencedor e que a gente olhando para fora não tem nenhum player fazendo isso agora claro assim que nem a gente conversou no nosso World Show e tudo a gente está sempre aberto a oportunidades de mercado a gente está sempre aberto a entender o que um certo concorrente pode ou não pode agregar e não vamos nos fechar se fizer sentido em algum momento com certeza a gente vai olhar para bons olhos perfeito bom Augusto eu queria passar essa última parte para você mas como a gente já está com o nosso tempo aqui corrido faltando pouco eu vou emendar essa última pergunta com mais uma outra que eu queria fazer para todos os participantes aqui com uma mensagem final então eu queria perguntar no primeiro momento para você o que você enxerga de maior dificuldade hoje para essa parte de adquirência o que é o maior desafio para vocês é o PIX é a concorrência é a mudança as mudanças na legislação que estão acontecendo o que vocês enxergam hoje com o maior desafio e depois Augusto se você pudesse emendar com uma frase final para a gente encerrar aqui o nosso primeiro painel em que eu gostaria que cada um de vocês passasse uma mensagem aqui para todos que estão nos acompanhando seja investidores seja empresários a gente sabe estamos passando uma situação de pandemia uma situação super difícil infelizmente muitos pequenos e médios empresários estão ficando para trás então se você pudesse finalizar a sua parte com uma mensagem pode ser pequena mas de incentivo e de apoio a essas pessoas legal bom falando um pouco dos nossos desafios nosso principal desafio hoje como a gente é uma empresa que cresce cresce muito hoje nós somos mais de 6 mil colaboradores é a gente crescer mantendo a nossa cultura mantendo os nossos valores originais então isso é um dos motivos que toma mais o meu sono é por isso que a gente escreveu o livro para registrar isso a nossa capacidade o maior gargalo para o nosso crescimento é trazer gente boa não por outra razão a gente tem um programa de recrutamento o Recruta Stone que é um dos maiores programas de recrutamento acho que desse país só para você ter uma ideia ano passado nós tivemos 100 mil inscritos e ele roda em duas etapas esse ano terminou agora a primeira etapa com 70 mil pessoas inscritas então a necessidade que a gente tem de buscar gente boa é que vai editar o nosso crescimento esse é um dos maiores desafios acho que o segundo grande desafio é a gente ser lembrado sempre pelo nosso empreendedor pelo nosso lojista de que nós estamos ali para servir ele para ajudar ele a vender mais a gerir melhor o seu negócio e crescer e a gente vai estar levando o nosso negócio sempre ouvindo ele ele tem que estar confortável ele tem que estar aberto a dividir conosco os problemas as dificuldades para a gente então estar ajustando a nossa rota nós temos um roadmap de produto mas de vez em quando a gente precisa ajustar como a gente fez durante a pandemia em que houve uma necessidade maior uma demanda maior por produtos de digitalização e a gente então priorizou nas nossas áreas de desenvolvimento nas nossas áreas de produto o link de pagamento e outras soluções para ajudar a digitalizar o pequeno médio e empreendedor e o terceiro desafio que a gente vai ter pela frente ao longo desse ano é fazer a integração com a Lynx como todos sabem a Stone fez a oferta pela Lynx há duas semanas atrás o CAD já se pronunciou a favor do negócio sem restrições então tem mais um prazo a ser cumprido e enfim a gente a integração com a Lynx vai demandar energia vai demandar um pouco de dedicação isso não deixa de ser um desafio e junto com a Lynx nós vamos estar trazendo aqui para o Brasil todos sabem as nossas ações são ações lá da Nasdaq nós vamos estar lançando os BDRs aqui no Brasil então a partir daí vamos ter papel também aqui no mercado brasileiro na sua segunda pergunta o que eu posso deixar de mensagem acho que o que eu gostaria de registrar para todo mundo que nos ouve todos os empreendedores e para os consumidores esse é um momento em que a gente tem que exercitar a nossa adaptabilidade as pessoas que tiverem mais capacidade de se adaptarem às mudanças que a sociedade o mercado o mundo as necessidades de saúde vão nos impor vão ter mais sucesso as pessoas que tiverem mais equilíbrio emocional vão ter mais tranquilidade eu acredito que a única vantagem competitiva sustentável é a capacidade de mudar então quem tiver isso imbuído no seu espírito no jeito de pensar no jeito de tomar suas decisões certamente vai sair mais vencedor dessa etapa muito bom Israel sua mensagem legal eu gostei muito dessa fala final de se adaptar de aguentar eu acho que empreender assim eu acho que bons exemplos tem que ser seguidos inclusive não sei se o Augusto sabia mas ontem nós lançamos um livro que não tem nada educativo na capa mas eu acho que esse nome aqui retrata o que é empreender não somente no Brasil mas no mundo e aqui nesse livro a gente compartilha a gente não compartilha nada de momentos de glória a gente não compartilha glamour nenhum a gente não compartilha sucessos a gente compartilha nessas páginas aqui tudo que deu errado na nossa trajetória nos últimos 10 anos e a gente fala como que a gente consertou e como que a gente conseguiu reverter as coisas que a gente cometeu os erros que a gente cometeu no passado e como é que a gente chegou até aqui e nós lançamos a pré-venda do livro ontem 100% dos lucros desse livro a gente está revertendo para a Endeavor Brasil e a Endeavor que continua acelerando os nossos empreendedores e nos acelerou durante anos e sem dúvida nenhuma não estaríamos aqui hoje sem o apoio da Endeavor e a gente fez um negócio muito legal com o livro que foi o seguinte a gente não somente está ajudando a Endeavor com esses lucros aqui do livro mas nós estamos oferecendo 100% de cashback para todo mundo que comprar o livro agora na pré-venda e poxa foi um negócio muito legal ontem porque nós lançamos a pré-venda e nós chegamos no top 1 da Amazon geral no Brasil em algumas horas eu acho que esse é um give back que a gente está dando para o mercado para os empreendedores para as pessoas de falar olha empreender é difícil é sofrido exige disciplina é tapa na cara todo dia que a gente toma mas tem como a gente percorrer um caminho menos tortuoso veja o que deu errado para a gente que talvez pode funcionar melhor para você então acho que a minha mensagem não somente para empreendedores mas para as pessoas em geral acho que eu vou seguir o Augusto é adaptabilidade é ter flexibilidade é ter resiliência num momento muito complexo em que enfim a gente acaba perdendo familiares a gente poxa acaba perdendo às vezes pessoas até do nosso próprio time então um negócio que é difícil de conciliar pensar só em negócio é impossível então acho que assim a adaptabilidade ela cabe para todos nós aqui presentes nesse call e fica aí meu voto para que a gente saia dessa o quanto antes perfeito Marcelo estamos aqui com o tempo estourado mas queria dar essa palavra para você também o que você pode dizer de mensagem final rapidamente perfeito a gente ainda não escreveu o livro estou vendo aí que precisa ser um próximo passo cara eu conheci um dos meus sócios eu conheci ele na Fundação Estudar do Jorge Paulo do Beto do Marcel e eu lembro nesse momento eu sempre falo uma coisa que eu vi o Jorge Paulo falando no evento final de 2016 quando a gente estava com aquela super crise impeachment Brasil caindo crescendo ele parou e olhou assim eu tenho na época eu tenho mais de 70 anos de idade e quando eu olho para o que está acontecendo agora eu fico triste mas quando eu dou dois passos para trás e olho o todo é quase que aí você olhar uma ação que sempre sobe pode ser da localiza você nunca sobe sem cair você tem picos e vales mas olhando o todo você vê que aquilo ali é parte de uma trajetória até para não cair no mesmo ponto de resiliência de antifragilidade acho que tem que ter um pouco de pensamento positivo acho que o próprio Jorge Paulo fala eu prefiro ser otimista não conheço muitos pessimistas que tiveram sucesso então além da adaptabilidade além da resiliência acho que é pensamento positivo geralmente as coisas não são tão ruins quanto a gente imagina e mesmo quando elas batem forte elas nos tornam mais fortes aí para o futuro acho que é a mensagem que a gente tenta passar aqui na Mobi a mensagem que a gente tenta passar para nossas famílias e acho que para todo mundo sair para a gente perfeito Marcelo Israel Augusto muito obrigado pela participação de vocês para mim foi uma honra conduzir esse painel com pessoas assim tão importantes tão inovadoras com certeza foi um grande aprendizado aqui para todos muito obrigado e até a próxima e é isso aí pessoal a gente termina aqui o primeiro painel muita coisa boa ainda estar por vir é com você Denise MO CAM dioxide E aí E aí Então